Olha que coisa mais linda, mais cheira de graça Ela, menina, que bem que graça Não se balança, vai caminhar no mar Força do corpo do lado, do sol de panema Do seu balançado, é mais que um poema É a coisa mais linda, mais cheira de graça Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar De ser que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ir Mas Quem só tem sempre tem que procurar Pelo menos ir achar Razão para viver Razão para viver Razão para viver Na vida algum motivo pra sonhar Ver o sonho tudo azul Azul da cor do mar Ah, por que estou tão sozinho Ah, por que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Amém Obrigado.